Há vários anos, o futebol brasileiro domina absolutamente os torneios do continente, prova disso é que 8 dos últimos 12 campeões da Copa Libertadores são brasileiros. Na Argentina, começaram a ver com frustração, como se o país passou a disputar corpo a corpo com o Brasil, e talvez esporádicamente com algum outro time sul-americano pela Copa Libertadores, porque aceitam que estão atualmente rebaixados para o segundo nível competitivo. Ou seja, eles podiam ver como seus times ganharam tudo até a primeira década do século XXI, mas depois dessa época, principalmente nas últimas Libertadores, eles foram eliminados muitas vezes pelos brasileiros. Podemos dizer que até foram humilhados, como o caso de Vélez Sáraffio nos últimos dias. Um Vélez Sáraffio que deve estar entre os cinco maiores times do futebol argentino, mas foi muito fraco enfrentar o poderoso Flamengo. Na Argentina, eles explicam esse fenômeno focando na diferença econômica entre os dois países, já que não fica tão claro ao ler os editoriais da imprensa daquele país que eles aceitam a superioridade brasileira no contexto do futebol. Por exemplo, o jornal Olé, um dos principais jornais esportivos do país vizinho, apunta a abismal diferença econômica entre o Flamengo e Vélez dando como dado de referência a contratação, em 2020, de seu atacante Pedro, por um valor próximo de 14 milhões de dólares, um número que para uma equipe latino-americana é impossível de alcançar como eles apontaram. Esta publicação dos argentinos é totalmente válida, pois se analisáramos os valores de mercado de o Flamengo e Vélez, a diferença que resulta é estratosférica. Por um lado, o chime brasileiro vale cerca de 150 milhões de euros, em quanto por outro, o argentino, com um valor que vai ir apenas 50 milhões. Por fim, outro fato que permite visualizar a diferença econômica entre os clubes brasileiros e argentinos é o que Palmeiras vale mais que Boca Juniors e River Plate juntos. Obrigado, amigos, por assistir o vídeo. Adoramos o futebol brasileiro, embora não tenhamos a sorte de ter nascido neste belo país. Adoramos o futebol brasileiro,